Após a votação, a advogada Flávia Rodrigues Moraes de Uberlândia publicou um vídeo na rede social. A UAB de Uberlândia lamentou o fato e determinou a exoneração da advogada do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada e abertura de processos disciplinares. Após uma apuração dos fatos, nós tomamos as seguintes deliberações. Exoneração da advogada do cargo que exercia na Comissão da Mulher Advogada. Determinação para a abertura de processos disciplinares em atenção às representações que nos foram enviadas por advogados de Uberlândia e da região. Então, reiteramos que nós não compactuamos com os lamentáveis fatos veiculados nas redes sociais, nem com as expressões utilizadas pela advogada, e que a UAB de Uberlândia se sente profundamente constrangida e envergonhada e se solidariza com o querido povo nordestino, que muito contribui com o progresso nacional e, em especial, com a nossa região.